Vamos começar, vamos criar o arquivo de teste para o checkbox.js. Vamos aqui, src varra test, barra components, barra como. Vamos criar um arquivo, checkbox.list.test.js. O nome reflete o mesmo arquivo, checkbox.list.js, acento que tem esse sufixo aqui, test.test.js. Certo? É só a convenção que a gente está usando aqui. Então vamos lá. Para o nosso arquivo de teste, nós vamos precisar primeiramente do react, porque a gente vai usar jsx. Então vamos lá, import React from React. Como a gente vai usar o enzyme para poder montar aquele wrapper do component, a gente vai importar o shallow. Import shallow from enzyme. Note que tem esse cara que a gente está extraindo shallow do próprio módulo do enzyme. Então vamos lá. Vamos criar aquele bloco de describe, para poder organizar os nossos testes. Vamos falar aqui, checkbox.list.component, é a descrição do nosso bloco de describe. Dentro desse bloco de describe, nós vamos incluir todos os testes para esse componente. Certo? Então vamos lá. Vamos escrever todas as descrições desse teste primeiro, em vez de fazer um por um. Vamos lá. Vamos fazer assim. Qual o primeiro teste? Vamos testar se o checkbox.list está incluindo o número correto de checkboxes. Deve incluir um checkbox para cada opção. Deixa eu abrir o checkbox aqui do lado para você ver melhor. Vou dar o softwrap aqui. Quebrar a linha de checkbox. Opa, checkbox.list. Está aqui esse cara. Primeiro a gente vai verificar se o número de checkboxes renderizado está correto. Note que aqui esse checkboxes vem do checkboxes, essa variável, que por si vem a aparação de map nessa props.options. Então a gente vai verificar se tem o número de checkboxes correspondente ao tamanho, ao length dessa lista, né? Então vamos lá. Deve incluir o checkbox para cada opção. Então sempre que a gente vai fazer os testes, primeiro tem que fazer o que? Tem que montar o componente, né? Fazer aquele shell com o componente do enzyme. Então como se faz isso? Se chama shell, essa função, e passa o componente aqui. Nesse caso vai ser o que? Checkbox.list. Note que a gente tem que importar esse componente. Então vamos lá, em cima. Vamos dar o import. E o checkbox.list está 1, 2, 3, níveis acima, barra component, barra como, né? Então a gente vai ter que dizer os dois pontos três vezes. Checkbox.list. Checkbox.list. From. Dois pontos. Barra. Dois pontos. Barra. Dois pontos. Barra. Então a gente está no Commons. Vai para o component. Vai para o test. Vai para o src. Aí barra component. Opa. Barra. Common. Barra. Checkbox.list. Barra. Certo? Então depois de importar a gente pode usar. Aqui. Não vai ter problema. Então a gente deu o shell para montar esse cara. A gente vai armazenar esse cara numa variável. Vamos chamar de... Eu gosto de chamar component. Você pode chamar o que quiser. Na verdade esse cara retorna um enzyme wrapper. Na documentação eles usam essa palavra wrapper. Mas eu vou usar aqui component. Certo? E a gente monta o component.